E o sistema de integração, lavoura-pecuária, traz vários benefícios para a diversificação da produção e muitas vantagens também para obter um solo mais saudável. Vamos agora então falar ao vivo com o doutor em genética, Ulisses Figueiredo. Bom dia, Ulisses. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia. Ulisses, a minha primeira questão justamente é em relação ao melhor uso do solo, né? Aqui a gente pode detalhar, trazer aí cinco pontos estratégicos nessa condução, nesse sistema. Primeiro deles, em relação aos benefícios que pode trazer ao solo. O que a gente pode entender com o aprimoramento desse sistema? Então, quando o produtor usa esse sistema, o que ele busca nesse caso é não revolver o solo. Trabalhar com práticas que evitem que o solo seja revolvido e com isso ficar mais propenso aí à questão da erosão que pode ocorrer. E além disso, não revolvendo os solos, você também protege todo aquele microbioma do solo que é benéfico para as plantas, né? E em relação à proteção dessa superfície do solo com mais plantas, qual que é a orientação que vocês, principalmente, né, doutores em genética, tendem a detalhar aqui para a nossa audiência? Então, quando a gente começa a utilizar essas plantas para cobertura do solo, que são inseridas dentro do sistema de produção, por exemplo, das grandes culturas, você traz uma rotação e com essa rotação você também quebra o ciclo de várias pragas e doenças que tem na cultura, por exemplo, do milho e da soja, né? E com isso, essas plantas de cobertura, elas quebrando esse ciclo é um dos benefícios. Além disso, protege a superfície do solo que ficaria exposto por um período de tempo, principalmente na região de Brasil Central, onde na estação da seca a gente não consegue cultivar nada, a não ser que seja com irrigação. Então, aquele solo não fica exposto. Não ficando exposto, você também protege todos aqueles micro-organismos que estão ali no solo e que são benéficos, né? E, consequentemente, aumenta também o teor de matéria orgânica do solo, que é outro benefício que todo o produtor busca ter ali um solo mais saudável, né? Com mais matéria orgânica, mais micro-organismos que são benéficos e vão atuar ali em proteção das próximas ciclos de culturas que vão ser usados. Ulisses, você apontou bem, né? A questão também sobre essa rotação de culturas. Quais são essas vantagens onde a gente vê realmente a menor incidência de pragas, de doenças, indo um pouco mais adiante, né? O que a gente pode entender, os benefícios que essa rotação de cultura nos traz? Veja bem, hoje, com essa exploração muito intensiva das áreas, né? E, às vezes, por monoculturas por muito tempo, quando você traz uma outra cultura, uma outra planta no sistema, você consegue fazer essa rotação e, com isso, você começa a construir uma maior diversidade naquele sistema. Tendo essa maior diversidade, aí vem esses benefícios mesmo de quebra de ciclo de pragas e doenças. Além disso, com a rotação, você pode otimizar a questão da produção de raízes no solo, que é muito importante também ter essa diversidade de raízes no solo e, consequentemente, também trazendo culturas que são um pouco mais agressivas, por exemplo, do que a soja e do milho e que contribuam também para reduzir a compactação do solo que vem dessas outras culturas com o tráfego intenso de máquinas nos tratos culturais e também durante a colheita. Então, é importante vir com essa rotação para trazer esses benefícios que a gente citou. Mantendo essas raízes no solo, ou seja, a gente tem essa fotossíntese também o ano todo, que é bastante benéfico, né? Justamente, porque você tendo mais culturas no solo, consequentemente, é mais produtividade. Além disso, você mantendo as raízes, proporciona você ter um ambiente saudável naquele solo e esse ambiente saudável vai acontecer que você tenha um microclima ali que favoreça aqueles micro-organismos naturais dos solos e que são benéficos para culturas que protegem contra as pragas, contra as doenças, vivos durante todo o ano. Você fazendo essa rotação, tendo ali mais raízes vivas durante o ano, favorece e contribui para esses benefícios aí de ter essa microbiota que favorece a questão de aumentar o teor de matéria orgânica e só traz benefícios para todo o sistema como um todo, né? Não só pensando na cultura da soja, do milho ou do algodão, ou se é feito pecuária na área de pastagem, né? Então, você integrando todas essas culturas, você tem ali um solo saudável durante todo o ano. Para a gente fechar aqui, em relação à escolha dos animais, das raças, há muitas dúvidas, né? Sobre quais poderiam se adaptar melhor aí a esse sistema da integração lavoura-pecuária? Não, não há muita dúvida com relação à questão da escolha da raça. Isso vai depender de cada região, né? Então, é uma questão de adaptação que o produtor já conhece ali com relação. E o importante, o produtor tem em conta, é que quando ele insere os animais no sistema, ele tem a oportunidade ali de aumentar a ciclagem de nutrientes e, consequentemente, também aumentar a reatabilidade. Porque se, por exemplo, na região de Brasil Central, onde a gente tem o período seco do ano, ele consegue fazer a cultura da soja, a cultura do milho e, simultaneamente com o milho, ele introduzir uma cultura de cobertura, ele pode fazer uma pastagem e, durante a seca, ele ter a possibilidade de inserir os animais e otimizar ainda mais aquela área que ele tem, aquele solo que ele tem. Consequentemente, ele vai aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade. E, além disso, ele pode também fazer uma inserção nos animais mais a longo prazo. Por exemplo, fazer uma pastagem por um ano e meio, dois anos, e aí depois regressar com as culturas, as grandes culturas. Com isso, ele vai proporcionar mais ainda essa questão dos benefícios da ciclagem dos nutrientes e manter esse solo saudável ao longo do tempo, com maior perenidade. Muito bom. Obrigada, Ulisses, por estar aqui com a gente, doutor, em genética. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima.